Bom, a prova é muito positiva, a gente veio com expectativa não tão boa, porque eu nunca andei no asfalto. Após o rolê muito duro, desde sexta-feira até hoje, três dias de prova, conseguimos manter o bom ritmo e ganhamos o brasileiro no geral e também o Rádio da Graciola na geral. Então, estamos muito contentes, conseguimos fechar o campeonato com chave de ouro.